O programa estabelece uma rede de serviços intersetorial formada por áreas como saúde, assistência social e segurança pública. Esse programa que nós estamos lançando aqui hoje, ele vai atender centenas de comunidades terapêuticas de todo o estado do Paraná através desse trabalho que vocês já fazem e fazem muitas vezes num trabalho heróico. Como foi falado aqui, muitas vezes vendendo rifa, vendendo pastel, fazendo encontros, enfim. Nós não vamos solucionar todos os problemas de uma vez nessa parceria. Mas eu acredito que nós vamos agregar um pouquinho mais condições para vocês poderem ou atender com melhor qualidade aquilo que vocês já fazem ou até mesmo, pastora, ampliar o trabalho que já é feito por vocês com essa estrutura que nós estamos começando com esse repasse de recursos de 10 milhões de reais para essas identidades. Como presidente do conselho eu tenho contato com outros conselhos de outros estados do Brasil e eu sei da luta desses conselhos para as comunidades terapêuticas, pegando essa pauta das comunidades terapêuticas para que essas comunidades tenham esse financiamento. Então é uma das principais pautas dos conselhos estaduais a nível de Brasil. E o estado do Paraná, ao fazer isso, ele vai ao encontro dessas necessidades. Então é uma ferramenta fantástica porque possibilita que essas comunidades realmente criem mais vagas, mais formas de atender a essa população que precisa. As comunidades terapêuticas, instituições que prestam serviços de atenção a pessoas que fazem uso abusivo ou são dependentes de substâncias psicoativas ou manifestarem interesse, poderão acessar os recursos via edital de chamamento público. O repasse com recursos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família será anual. É um projeto inovador. O estado do Paraná jamais havia estabelecido um programa dessa magnitude e dessa importância. Cuidar das pessoas, aquele que faz uso abusivo de álcool e drogas. Reconhecer o trabalho das comunidades terapêuticas, um trabalho voluntário, um trabalho heróico, como disse o nosso governador, no cuidar de pessoas. Agora terão um aporte financeiro, 10 milhões que já estão no orçamento de 2024. É um programa perene. Também já tem a previsão desse mesmo recurso no orçamento de 2025. Então, um programa que veio para ficar, um programa estabelecido por lei. Uma inovação do governo do Paraná. O Paraná que cuida, cuidando das pessoas, das famílias que sofrem com abuso de álcool e drogas. A intenção com o repasse é fornecer acolhimento temporário a essas pessoas, por meio da intervenção terapêutica e reorganização psicossocial por entidades e organizações da sociedade civil. Oferecer acolhimento e a inovação do programa é cuidar dessa pessoa durante o tratamento terapêutico nas comunidades, fazer a sua reinserção ao mercado de trabalho, aos seus vínculos familiares, aos seus vínculos sociais, para que quando ele saia, ele entenda a sociedade como um campo normal, para ele voltar a trabalhar, para ele voltar a ter a sua vida de acordo com a sociedade, para que não tenha recidiva. A tentativa de não aumentar a recidiva, que ele saia do tratamento e tenha uma vida normal, tenha uma vida com a sua família, uma vida com o seu trabalho. A ideia é essa. O acompanhamento e monitoramento da rede de serviços integrados será realizado por uma comissão composta pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família, Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Segurança Pública.